Oi gente, vindo aqui no comecinho desse vídeo que vai ser referente ao Albion Online, só pra estar agradecendo aí ao Sérgio, ele vai saber que eu tô agradecendo ele aí pela montaria que ele me deu de presente, gente. Então Sérgio, dá uma olhadinha no vídeo aí, espero muito que você goste, meu muito obrigada. Demorou, mas o vídeo vai sair enfim, hein Sérgio? Então é isso aí gente, segue o vídeo aí, eu vou estar fazendo uma castezinha que eu faço diariamente aí no Albion quando eu tenho tempo. Então quando eu tenho um tempinho, eu sempre tô dando uma entrada no Albion pra tá fazendo essa cast diária, gente, é uma cast que eu faço pra tá ganhando 10 pontozinhos, que vale muito a pena tá acumulando aí pra tá usando no jogo. Eu ainda não consegui aí tá chegando nos níveis que eu preciso pra tá usando esses livrinhos aí que são os pontos de aprendizado, que eu falei muito sobre eles aí nos outros vídeos que eu tenho no canal referente ao Albion Online. Então assim, só pra falar aí pra quem não sabe, eu tenho uma playlist rapidinho aqui na intro que eu não quero deixar ela muito longa, mas eu tenho uma playlist aqui no canal com alguns vídeos referentes ao Albion. Então quem não viu, se caiu de paraquedas aqui nesse vídeo de hoje, dá uma olhadinha na playlist aí. Não são muitos vídeos, mas quem sabe vocês vão gostar, vão aprender alguma coisa com a iniciante aqui de Albion Online, porque eu tenho meses que tô jogando o jogo, certo gente? Então é isso aí, segue o vídeo sem mais delongas! Olha só gente, que coisa mais linda desse mundo! Ai minha nossa gente, que graça! Como eu falei pra vocês aí, eu tô vindo no canal hoje com esse vídeo que não vai ser muito demorado referente ao Albion, pra tá mostrando pra vocês essa coisa mais linda gente, essa fofura que eu ganhei de presente aí, como eu falei pra vocês aí na intro inicial do nosso vídeo. Olha isso gente! E olha só gente, como ele é rápido, como corre o danado. Olha isso! E ainda tem a skill aqui, olha, apertando a tecla F, eu ainda consigo usar ali um skill de pular, ele ainda pula. Olha isso, olha só! Ai gente, que legal! Que coisa mais linda! Nossa, olha como é que tá aqui a fazenda do... Ai minha nossa, a fazenda do Sérgio! Eu estou vendo agora como é que tá o resultado, ele tinha falado pra mim que ia tá colocando vaquinhas aí pra ter leite aí. Ai que coisa linda! Olha que coisa mais fofa! Os bezerrinhos aqui pequenininhos e as vaquinhas já crescidas ali gente, olha isso! Ai minha nossa, que lindeza! Acredito que ele vai gostar muito aí quando ele ver aí, com certeza! Eu aqui na ilha dele em vídeo aqui no canal gente, nossa muito bacana! Quando eu vim aqui, ele tava me mostrando que ele criou esse coelhinho gente, pra mim, ele criou aqui. Ai tinha um lobo aqui que ele adestrou ele bonitinho e colocou pra me ver. Só que eu não gravei nada pra vocês não, eu tinha entrado no jogo que ele pediu pra mim entrar pra me dar montaria, mas eu juro que eu jamais imaginava. Aff, nossa! Quando eu vi eu não acreditei! Olha aqui gente, olha, eu vou clicar aqui em cima dela. Ó, calda de algodão, é o nome da montaria do coelhinho. E aí vocês vêem aqui, olha, produzido por Chibuco, que foi ele, foi o Sérgio que fez. Então, cara... Ai minha nossa, eu fiquei muito surpresa, porque ele falou que ia me dar uma montaria, só que eu não sabia qual que era a montaria. Juro que eu jamais imaginava que ia ser o coelhinho. Eu tenho que ficar andando com ele, olha como ele é rápido, ele é fofo, é lindo e é muito veloz. Aí aqui gente, na ilha do Chibuco, na ilha do Sérgio, ele tem aí ó, as casinhas que ele tava me explicando, que tem nível tier 5 e tier 7. Ele tem uma tier 7, se eu não me engano é tier 7. Ai minha nossa, se eu tiver errada, me corrija hein Sérgio, porque às vezes dá um branco aí na minha cabeça. Minha cabeça, muita coisa na cabeça gente. Então, é isso aí, tem as casinhas aqui. Olha, que coisa mais linda as casinhas gente. Tem as caminhas, tem mesinha, olha, tem um PCzinho aqui. Aí ele falou que tá arrumando aí ainda gente, porque tem muita coisa pra fazer. E eu tô doida pela minha, ainda tenho que conseguir minha prêmio gente, pra conseguir ter minha fazendinha também. Ter minha ilha, a ilha né gente. Aí tem as fazendinhas aqui na ilha, que na verdade é a ilha. Aí eu mostrei pra vocês as fazendinhas dele ali. E algumas casinhas. E olha, a gente ainda tem aí também, olha, ele tem no caso aqui gente, ó. A gente criou aqui em cima da NPC açougue, que dá pra criar, olha, peixe, galinha. As carnes, no caso do peixe picado, galinha crua, a cabra crua também. E tem também aqui a fundição, olha, que ele consegue tá criando barra de cobre. Olha que bacana gente, que legal. Aí ele liberou o acesso pra mim conseguir vir fazer essa visitinha pra ele. Só que ele não sabe que eu tô fazendo esse vídeo aqui na ilha dele, não. Ele só vai saber quando ele ver o vídeo. Aí eu vi mais pra mostrar a montariazinha. Olha, nossa, aí eu vou aproveitar pra fazer o bônus diário com vocês. Que já tá na metade aqui, como vocês podem ver. Fazendo aí, sabe o quê? Matando monstros pelos mapas. Bora lá comigo? Então deixa eu sair aqui da ilha do Sérgio aí, gente. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra sair daqui, na verdade. Eu acho que é ali o começo onde tem um barquinho. Deixa eu voltar lá pra ver. E aí a gente vai voltar lá pro mapa normal pra conseguir tá matando os monstros. Aí eu vou tá tentando sair daqui. Deixa eu ver se é aqui, olha. Eu acho que é aqui, na verdade. É que eu vi o barquinho aqui. Aí eu assimilei o barquinho. Mas tem um NPC aqui, gente. Vamos falar com ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou direto pra Bridget. Nossa, 40? Nossa, acho que é por causa da montaria do Coelhinho. Não, gente. Eu vou voltar pra Forte Estelle mesmo, que é onde eu estava. Vamos comprar a viagem pra sair da ilha. Olha isso! Gente, já nasci na cidade de Forte Estelle. Dei um pulinho aqui pra vocês. Já tô saindo aqui pra cidade de Mauargoge. E de montaria, gente! Que coisa mais linda! Tô muito boba com essa montaria. E olha, tô só com o meu arco, minha roupinha. E tô sem as ferramentas no inventário. Então hoje vocês não vão me ver coletando feito doido aí, viu? Os recursos. Porque não tem como, gente. Se eu não tiver as ferramentas, eu não consigo coletar. Aí vocês só vão ver eu matando os monstros. Então a gente vai procurar eles aqui. Por quê? Porque pra gente completar o bônus diário, a gente escolhe como a gente quer fazer. A gente pode coletar recurso. Ou a gente pode matar os monstros que tem aí pelo cenário aí dos mapas, certo? Então, olha só. Tem um bichinho aqui. Eu só vou matar ele no caso, porque eu não vou conseguir pegar o que vai cair dele devido a não ter as ferramentas. Então vamos lá. Vamos matar ele aqui. Ó, vai matar ele bem rapidinho. Aí vocês vão ver aqui, ó, que vai contar pra mim no bônus diário quando ele morrer. Os pontinhos aqui, essas chavezinhas. Vai vendo. Olha lá. Subiu, tá vendo? Deu uma subidinha. Então, ó. Como não tem ferramenta, aparece a mensagem. Precisa de picareta do novato ou superior. Eu não vou conseguir coletar. Mas bora lá, gente. Vamos continuar aí pra terminar esse bônus diário. Olha, mais monstros aqui, gente. Vamos pegar eles aqui. Com eles a gente consegue fazer rápido o bônus diário, matando esses monstruozinhos. Ai, gente. Às vezes eu me atrapalho aqui nos botão, devido que eu jogo Mu. Tô jogando World of Warcraft também. Vou variando aí. Vou jogando conforme vai me dando inspiração, me dando vontade de jogar. E aí, gente, eu acabo me atrapalhando nos botão aqui, entendeu? Porque no Mu, eu costumo usar muito a setinha do mouse pra andar. E aqui no Albion e no Wo eu uso mais o teclado. Então, às vezes eu dou aquela baita atrapalhada, sabe? Me atrapalho toda. Quando a gente vai coletando recursos, demora mais, gente. Se vocês ficarem focando em matar os monstros do cenário, como já me falaram, é mais rápido. Eu fiz essa experiência aí, é bem mais rápido pra gente conseguir completar o bônus diário. Esse bônus, todo dia, ele tá disponível pra gente. E quando a gente completa ele, a gente ganha um livrinho chamado Tomo da Visão do Adepto. É muito interessante vocês aí que forem pegando, guardar esses livrinhos. Não usa ao acaso, viu, gente? Porque eles são muito importantes aí no jogo. Então, pra quem não viu os outros vídeos que eu tenho referente ao Albion aqui no canal, procura a playlistzinha, gente, quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, certo? Procura que eu tenho outros vídeos aí onde eu falo sobre esse livrinho do Tomo da Visão do Adepto aí que a gente ganha com o bônus diário que eu acabei de mostrar pra vocês. Procura outros vídeos aí que vocês vão ver explicações referentes a ele aqui no canal. Certo, gente? Não deixa de conferir não, tá bem? Que eu sou assim, gente. Eu vou jogando, vou tagarelando, vou conversando. Olha, eu sou uma tagarela em pessoa. Adoro conversar, gente. Só quero oportunidade pra estar conversando. Então, enquanto isso, já que estamos aqui gravando, por que não a gente bater um papozinho, né? Aquele papo rápido. E qualquer coisa, gente, se eu souber ajudar vocês aí, vocês deixem pra mim nos comentários que eu tento ajudar vocês. Eu sou iniciante aí, tem um mês que tô jogando aí o Albion, como eu falo também nos vídeos. Mas se eu souber ajudar vocês, eu puder ajudar de alguma forma aí nos comentários, vocês comentem aí que eu vou estar respondendo. Se eu não souber, eu vou estar falando também, certo, gente? Porque é assim, a gente tenta ajudar com aquilo que a gente sabe, né? Então é isso aí. Olha só, gente, tem esse bicho aqui. Ele é mais forte pela cor dele ali. Ele tá soltando uma áureazinha, tá vendo? Vamos tentar matar ele aqui. Bora lá, vamos ver. Olha como ele é bem mais forte, tá vendo? Vou jogar logo essa minha magia ali nele, olha. E cadê o poder de encher a vida? Porque ele é fortinho. Olha lá. Já derrubou mais a minha vida ali. Ai, sai. Eu ficando ali dentro do círculo. Viu só eu, dando mole? Aff. Eu tava dentro daquele círculo ali, ele tava tomando dano, gente. Ai, minha nossa. Tem que sair, sabe? Os bichos, eles lançam os poderes aí que se a gente ficar no meio, a gente toma muito dano. Como eu fiz ali agora, que vocês viram ali a mancada que eu dei. Ai, minha nossa do céu. Vamos lá, vamos matar esses aqui também. Olha lá, ó. Tem que sair. Não consegui sair, viu? Olha, me congelou. Quando lança, a gente tem que sair correndo. Nossa, danado. Você tá demais. Tchau. Olha, caiu uma bolsinha. E da bolsinha caiu um tomo de feitiços do adepto nível 4. Vamos lá, vamos continuar. Aqui tá quase. Eita, logo, logo eu termino. Que vontade que dá de ficar coletando. Eu vou vendo os bichos assim. Eu gosto de matar os bichos, mas eu gosto muito de coletar. Minha nossa, eu sou viciada em ficar fazendo coleta. Tô sem minhas ferramentas aqui, vendo os recursos ali. Eu tô aqui. Ai, minhas ferramentas. Então, é porque assim, eu vim aqui pra Forte Estelle porque foi onde o Sérgio pediu pra mim vir. Aí, pra mim voltar lá pra Bridget, eu vou ter que, ó, andar. Deixa eu mostrar pra vocês onde eu tô. Eu tô aqui em Forte Estelle. E onde eu tô ficando, gente, é aqui em Bridget. Cadê? Olha. Olha a distância de Bridget aqui. Cadê, gente? Olha isso. Olha eu. Olha onde eu tô lá, gente. Olha a minha setinha lá. Olha, no mapa. Eu tenho que vir pra cá. E eu vou vir de montaria. Vou inaugurar o meu coelhinho, gente. Não hoje. Não vou fazer isso no vídeo de hoje, não. Ai, nossa. Vai ser muito demorado pra eu conseguir fazer isso. E eu vim gravar esse vídeo rapidinho pra vocês. Quem sabe quando eu for fazer essa viagem lá de Forte Estelle pra cá, eu faço um videozinho pra vocês mostrando todo esse trajeto aí acelerado com a musiquinha aí no vídeo, certo? No próximo vídeo aí do Albion. Aí é isso. Bora continuar. Que vocês já viram aí que eu tô longe do meu destino. Longe de casa. Porque eu tô ficando muito aqui em Bridget. Eu gostei bastante de ficar por aqui. Então, bora voltar aqui, gente, pro bioma aí, pro mapa de Forte Estelle de neve, de gelo aí, como vocês estão vendo. Lá no mapa de Bridget é só deserto, gente. É só deserto. E aí não tem só o deserto, claro. Dos lados lá de Bridget, tem outros lugares que são verde. Aí eu gostei de ir lá porque dá pra me pegar várias coisas por lá. Recursos, no caso, que eu gosto de estar coletando, né? Como eu tô sempre falando aí, ah, eu adoro coleta. Aí agora eu tô vendo se eu começo a focar na questão do couro, gente. Vou voltar a focar em coletar couro pra evoluir logo o nível de couro. Ai, corre, corre, corre. Eu vou morrer. Sai, tá o bicho aqui. Agora que eu me dei conta que ele é aqueles... Aqueles... É... Roxinho, olha. Ele é muito forte. Vou correr, gente. Minha nossa. Senão ele vai me matar. Ai, minha nossa. Conversando com vocês ali, eu desfoquei que aquele ali, ele tem a aura verde. Ele é fortinho. Nossa, quase. Saí correndo. Deixa encher um pouco mais minha vida pra mim continuar matando outros. Aí, como eu tava falando pra vocês, gente, é... Eu vou ver se eu consigo tá evoluindo o nível de couro aí, no caso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu painel do destino rapidinho. Olha só. No painel da confusão, como eu sempre brinco aqui quando eu tô fazendo live ou vídeo no canal. Aqui nas minhas ferramentas, eu tô no nível... Nível 4, gente, aqui, ó. Pra esfolador de animais. Que é a ferramenta que a gente usa pra tá coletando couro aqui no Albion. Então, eu quero evoluir agora ela pra nível 5, porque a minha tá nível 4. Pra mim tá conseguindo pegar couro de nível 5 lá na Black. Vocês vão falar como assim na Black? É, gente, no mapa preto. Naqueles mapas... Morte, sabe? Morte total. Onde você perde tudo. Ai, minha nossa, eu já tô até pensando como é que vai ser. Bom, recapitulando, voltando pra cá de novo. Vamos terminar aí, gente. Pera aí, deixa eu sair daqui que tem esses monstros aqui fortinhos. Não vou dar moda pra eles aqui não, que são muitos. Eu quero pegar só os que tão normal mesmo. Pra ser coisa rápida, porque eu não quero morrer, né, gente? Então, olha, mais uma bolsinha aqui. Coisa boa. Ih, foi alguém que deixou cair aí. Eu tô protegida ainda. Quando alguém mata algum bicho que cai, aí leva um tempo pra gente conseguir ter o saque liberado. Aí, por enquanto, vai ficar ali. Não vou conseguir pegar. Vamos pegar os bichos aqui, gente. Uau! Vai me matar. Corra. Me matou. Eu não acredito numa coisa dessa, gente. Aff, que fiasco. Faltou pouco pra eu matar ele. Eu ia até correr pra não morrer. Morri. Ai, nossa. Nossa, não acredito. E consegui completar o bônus diário. Olha só, gente. Apareceu pra mim ali. Olha, o bônus diário foi completado. E aí, a gente entra aqui. Aí, vem essa tela pra gente. A gente dá ok. E ó, já liberou pra mim aqui. Tá vendo? Aí, é só clicar em receber. A gente clica em receber. E o tomozinho, ele vai pro nosso inventário. Vejam que ele tá aqui, ó. Aí, sempre eu vou guardando eles. O meu, eu vou guardando pra quando eu realmente precisar, eu quiser usar pra algo que eu acho bacana, interessante, importante, eu uso eles. Então, esse vai ser o nosso vídeo aí, gente, referente ao Albion. Eu vim mais mesmo pra mostrar a minha montaria do Coelhinho aí pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se gostaram, deixa bastante gostei. E é isso. Comentem aí alguma coisa, tá? Referente ao vídeo também. E caso seja novo ou nova aqui no canal e não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí, gente. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho